Eu já não pintava a mão. Fazem um sorriso para a máquina. Por isto no YouTube logo à tarde. Quero dizer que eu pinte isto de normal. Ou fazes uma pausa. Pinte o nariz aí do colega do lado. Estou queimado. Estou queimado. Mas isso sai bem. Eu não disse? Eu já sabia que ele ia fazer isso. Estou do lado de um dois e a pintar da frente. Não? É ela. É ela. O filme foi lá alguém apagado. Rana? Rana? Eles ligaram aqui. Não sei agora. Vou filmar aqui o stand um bocadinho. Começa a vergonhar aqui. Já se quiser. Não, não. Eu se quiser filmar assim eu digo vou logo direto ao assunto. Eu não uso. E as ferramentas são mais fiquetes? Eu não uso. Eu não uso. Eu não uso. Mas sou desavorgonhado. Com respeito. Mas sou desavorgonhado. Não, não. Eu não tenho gente para pintura. Eu não tenho gente para pintura. Não quer ser filmado. As minhas artes é a imagem, é a fotografia. Se der mancha e pegar na peça. Pois não quer me tirar uma fotografia. Eu não quero. Não quero na peça. Eu acho. Eu acho. Pincel. Parece o Picasso. É autêntico, não é? Esse bracinho no ar. É assim. É assim. Esse bracinho no ar dá-te um estilo. Quer usar amarelo ou cor laranja? Usou pó no meu país. Ficou efeito de preto. É bom. Não limpaste o que está amarelo? Tens que limpar no papel, Zé. Tens que tirar o excesso do pincel no papel. Sim, claro. O que é o meu disse no carro? Quero ante aqui um bocado esta água. A ver se é sobra de alto. As tuas bailarinas vão gostar contigo quando vir isso no YouTube. Mas a casa é a casa. Não tenho certeza. De novo. É só bela. Isso não há. Fazia de novo pra câmera, mero? Não tem que ser. Não tem que ser. Não tem que ser. Já pulindo aqui pra vocês. Não tem que ter. Já chega. Sim. Não tem que ser.